Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje eu vou estar tipo... Na verdade não é sejam bem-vindos para mais um vídeo Eu estou passando aqui no começo do vídeo para falar que eu não estava falando muito Porque estava à noite já aqui no condomínio Porque eu moro em condomínio, né? E aí já estava à noite, bem tarde E eu estou... E nesse vídeo eu gravei ontem, nesse caso vai estar sendo postado hoje Aí, por isso que eu não estava falando muito, beleza? Foi isso que... Tipo, eu só passei para explicar isso E eu espero que vocês gostem do vídeo, galera Falou-se, fui Fala galera, quem fala é o... No Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tyler Fala galera, quem fala é o Luke Super Zika campeonato valendo dois mil a vintos Fala dois mil centavos Fala mais ou menos mil centavos Menos mil centavos Tá, mas enfim, os primos que estão, bora começar Agora a gente está aqui para gravar o vídeo, né? De boa A visão de cada um... Eu vou deixar aí na descrição Talvez demore para... Para... Chegar... Para os canais que estiverem na descrição Eu vou ter que esperar o vídeo carregar E depois pelo celular eu vou colocar o link Eu vou colocar o link de todos os grupos que estão aqui Que vai estar na visão de cada um O primeiro vai ser o Anderson contra o... Não, eu quero ir contra o Anderson Porque eu não quero ir contra você Não, eu vou contra o... Não, eu vou contra o Snow Vai, eu quero ir contra o Snow Quem é você aqui na minha frente? Esse daqui, quem é? Quem é tu, tá? Eu vou contra o Snow, vai Snow Espera aí, eu vou te matar para ver quem é tu Ah, eu dou isso Vai Snow, bora Não, eu quero... Não, não... Eu quero... Vai, bora Snow Tá, vai Um, três escadas Um, dois, três e valendo Lembrando que eu estou meio bugado A galera e o vídeo estão vendo ali do lado Ai, budega eu buguei Errei tudo que era possível Não, bro, quem está de Glepper, mano? É verdade Mano, quem é que está aqui, velho? Quem é que está aqui, mano? Na moral Vaza daqui quem está aqui em cima Pelo amor de Jesus Cristo É melhor de coisas É melhor de coisas E aí Eu sou o primeiro Eu já perdi Ai, miserável, sai Quem está usando o Glepper aqui? Luiz Tá, então vale Glepper Deixa eu dropar a minha Espera Nossa, safado Assiste de marcação, galera Olha aqui Eu estou indo Agora Agora Cheio de jogo Espera Escutando suas vozes Eu não quero escutar Tá bom, vou abaixo Espera Tá bom, já vou É rapidinho Tá bom Agora É rapidinho É rapidinho E a partir de amanhã Se você não tomar banho Antes das nove horas Acabou o videogame pra você Tá bom É rapidinho Espera Não, já vou Tá bom Próximo Apocalipse ... Galera, ganhei o primeiro 1,2,3 Ai foi mal Vai Vai 3,2,1 3 riscadas Não esqueça 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 Tô subindo Vamos lá Cadê A Não esqueça Não esqueça Não esqueça Não esqueça Não esqueça Peraí 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 Peraí